Escreve nas palmas das mãos para não esquecer. Mas a pergunta era outra. O um burro é um homem que ajuda a espalhar a propaganda política de seu opositor? Deus, família, Brasil. Era o que estava escrito na palma de sua mão. É tipo a Pepsi tentar fotografar a forma secreta da Coca-Cola e encontrar a escrita. É um dos ingredientes que a Pepsi não usa. Temos esse padrão de comportamento novamente se repetindo depois de eleito. Ele sabe que todas as suas atitudes serão potencializadas e replicadas até chegarem aos olhos e ouvidos do resto do mundo. Então, mais uma vez, Jair escreve na palma da mão e a imprensa espalha que o presidente deu superpoderes para o ministro Sérgio Moro. Mas, quando receber críticas de seus eleitores, quando há uma anunciação feita pelo ministro, o presidente mandou o ministro exonerar. De que forma o mundo interpreta isso? Temos brasileiros fora do país dando entrevistas cercados de seguranças, fazendo o teatro de exerção ao meio da ditadura militar que está em casa em Brasil. O que é assim, ditador? Já viram um ditador convidar um lembro da oposição para o diálogo? Já viram um ditador votar atrás quando a decisão não é que a cena foi o corpo? Ditadores não se rendem com a pressão popular. A imprensa e a oposição estão perdidos no dilema. Bolsonaro é ditador ou é refém das redes sociais? Ainda não sabem como conceituá-lo e do que irão acusá-lo. Porque os dois conceitos, um homem só, é impossível. Não conseguem perceber o valor. A imprensa e a oposição é um homem só. O governo não tem obrigação de agradar a oposição e a imprensa. O governo não tem obrigação de agradar a oposição. O governo não tem obrigação de chegar ao poder. Os demais ele conquista aos poucos. Provando que tudo que falaram dele era só um demor político. Os demais ele conquista aos outros, provando que quem falava dele era só um termo político. Democracia, poder, povo, é o que ele vê escrito nas palmas das mãos. O artista e o porto delas de lindas publicou uma matéria no Jornal Cidade Online com título. A quem atende a móveis, o magistrado que está elogindo das mãos da cadeia. A linha de investigação das revistas realmente poderia levar a Polícia Federal a desembarcar o atendado praticado contra o presidente Jair Bolsonaro. É a terra que precisa desembarcar o lão de remunerar o recebidos pelo autor, além de deputados, em Taran Bened ao C applications. A linha de 90 milhão de deputados e em ParanGaça de pincelas, na composição de ele, após uma maior crise, Jair Bolsonaro, Admir, um número que ela se expussou em Berlado do seu dia. O que ele está fazendo? O que ele está vendo que as investigações estados foram realizando a sua música, O jornalista, João Vazia, com a presidência de cálcio, no início do time da cota já está acudado a informação da polícia, ele está acudando a informação da transmissão no governo do embateado, no meio de arquiteto e no meio de um candidato. Ele está recebendo isso, não como presidente da república, mas como vítima do governo. Acompanharam o ministro, o diretor-geral, o presidente-geral, o superintergente de Minas Gerais e o delegado que presenta o interno. Foi feito o primeiro inquérito dizendo que, dentro dos projetos, os mil acreditores, foi no ano passado, o apontado com esse recente, o pará-lo com as filhas de expressão, o imposto. A comunidade é perdida, que devem desaparecer, pagam recados, muito bem pagos, dijer chega de que, confesso que foram bem pagos, não dizem quem pagou. No mesmo dia com o atentado, o Adélio Bispo aparece entrando na câmara do Pátio, propriamente não há um registro, o localizado. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL